Canta Will, canta, canta que eu dou banana, canta, canta Will Agora é pra cantar, tem que comer banana, come, canta, canta, vai Canta, canta que eu dou banana, canta, canta Will, canta Sim, agora eu dou, toma Canta mais, canta, canta, canta que eu dou banana, canta, 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 Will, canta que eu dou banana, canta É muito fofo comendo banana, canta, canta, não, tem que cantar pra comer banana, canta, canta, vai Canta Canta Will, canta, 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 canta Eita, que ele gosta de banana Eita, banana gosta, agora tem que cantar pra comer banana, a banana aqui, agora tem que cantar pra comer, canta Canta, 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 can Ai, tá vendo que ele tá comendo a banana? Tá vendo, sol? É muito fofo. Ai, a banana vai ter que cantar. Canta. Canta, cagou, a banana. Canta. Canta. Beijo. Tem que cantar, só comendo a banana. Agora, olha aí, a banana tem que cantar, eu acho. Só comendo a banana, canta. Canta, vai. Canta, só comendo a banana, canta. É, pra comer banana tem que cantar. Pode cantar, comer banana não tem que cantar, não. De novo, agora, de novo. Canta, de novo, aqui a banana. Só comendo a banana, só comendo a banana. Canta, vai. Canta, Will. Canta, canta, cagou a banana, canta. Canta. É você não, Jack, é o Will. Canta, Will, canta. Canta, cagou a banana, canta. Que foi? Canta, menina. Olha, vem cá, chega. Will. Vai. Tá bom.